Fala galera do Auladei.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Alvaro de Biologia e estamos aqui para seguir nossa saga na zoologia dos animaizinhos, desse barulho legal. Tranquilo? Antes de mais nada, dá um curtir aí no videozinho, dá um curtir na aula, se pô, se não é legal, só comente aí, manda uns uns abraços, umas coisas legais aí. E inscreva-se no canal, dá um gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para você saber tudo que está chegando de vídeos aí do Auladei, que é bastante importante para as suas aulas. Beleza? Então olha só, hoje a gente vai continuar nossa saga na zoologia falando sobre a super classe dos peixes. Já falamos sobre os agnatos, os ciclostomados, já falamos sobre os condreites e agora vamos falar dos osteíptes. Os osteíptes, peixes ósseos. Beleza? Se você não viu as outras duas aulas, assista aí, é melhor do que assistir essa assim perdida. Tá? Melhor você seguir uma sequenciazinha aí. Beleza? Então olha só, esses aqui são os exemplos de peixes ósseos. Só para o exemplo de esse aqui, nós vamos chamar a atenção, que esse aqui é o peixe palhaço. O peixe palhaço é daquele documentário, né? Chamado Procurando Memo, né? Aquele documentário da Disney, muito elucidativo, muito verdadeiro, né? Então aqui está o exemplo dele de como é que ele é na natureza, esse aqui é o peixinho palhaço. Peixe palhaço, cavalo marinho, aqui temos dois, dois espécies peixes que eu não sei que são espécies nem os nomes populares, mas são dois peixes bonitinhos que eu achei para contar aí. Beleza? Esse aqui são os peixes ósseos, que a gente vai apresentar algumas diferenças dos peixes cartilaginosos que nós vimos na aula anterior. Uma das primeiras características que você pode utilizar, né? A grande maioria dos peixes ósseos são achatados lateralmente. Tá vendo aqui o... Esse aqui é o melhor de todos. Tá vendo, ó? Que ele é achatado lateralmente, se nós fizeram assim, né? Então ele está aqui, ó, retinho, ele é tudo firminho e tal. O peixe cartilaginoso, ele é achatado doce eventualmente. Lembra lá da raia, né? Ela vai ser uma planaia gigante e tal. Ela é achatada doce eventualmente. Então a maioria dos peixes cartilaginosos são achatados doce eventualmente e os peixes ósseos achatados lateralmente. Massa, né? E aí você consegue identificar outras características para diferenciar peixe ósseo e peixe cartilaginoso. Posição da boca. A posição da boca nos peixes cartilaginosos, que a gente viu lá na olhinha anterior, é uma boca ventral, uma boca mais para a parte de baixo do corpo, né? Pensa lá no tubarão. O tubarão é uma boca aqui embaixo. A boca nos peixes ósseos, ela é bem anterior, ó. Bem na boca, um pequinho ali, ó. Tudo fazendo pequinho, né? Então uma boca mais anterior, na parte anterior. Na boca que a gente chama de ventral dos peixes cartilaginosos. Outra diferença é a presença ou não de bexiga natatória. Peixes ósseos apresentam bexiga natatória, peixes cartilaginosos não tem bexiga natatória. E é isso que a gente vai ver depois, mais à frente aqui. Não possuem opérculo os peixes cartilaginosos. Peixes ósseos apresentam opérculo. O que é opérculo? É aquela estruturinha que tem aqui do lado, ó. Quando você pesca, você vê um peixinho mexendo essa estrutura aqui. Aquilo serve para ele respirar. Aquilo ali, quando ele fica mexendo, é como se estivesse a sensação. Querendo respirar, enlouquecidamente, né? Porque ele não está no ambiente dele e aí, quando ele está no ar, ele não consegue respirar. Ele fica abrindo tentando respirar, tentando passar água ali dentro para que ele consiga respirar. Então o opérculo é uma estrutura que protege as brancas. Nos peixes cartilaginosos, lembra que a gente não tem isso. São fendas branquiais expostas, né? Os risquinhos ali do lado. Outra característica, e aí a principal que é das escamas, é, ó. Escamas de peixes cartilaginosos, dermoepidérmicas. Escamas de peixes ósseos, elas são dérmicas. São escamas que você facilmente retira. Então quando você pesca peixe ósseo, você passa a faca contra as escamas. Elas saem pulando do corpo do peixe. Você consegue arrancar ela. E se ela gruda na sua pele, é um inferno tirar depois, né? Porque ela fica colada ali, parece. Então é uma escama dérmica nos cartilaginosos, dermoepidérmica. Por causa da sua formação histológica. Tranquilo? Tranquilinho. Essas são as diferenças principais até agora. Vamos ver como é que funciona, por exemplo, com a peixinha natatória. Aqui está um peixinho mortinho. Primeiro, olha o opérculo aqui, ó. Ele está segurando com a pinça aqui, ó. Aquela aberturinha. E aqui estão umas brancas, ó. Você consegue ver umas brancas bem vermelhinhas. Cheias de sangue para fazer as trocas gasosas. E aqui, essa bolsa branca que você está vendo, é a bexiga natatória. A BN, bexiga natatória. Para que serve essa bexiga natatória? Para ela infla de ar. Então ela infla de ar. E aí ela fica levinha e começa a subir, começa a boiar. Quando ela esvazia, a bexiga natatória, ela começa a descer. Então, essa estrutura a gente só encontra em peixes ósseos. Bexiga natatória. Serve para que eles consiga subir e descer na água, no estrato de água. Aqui a gente vê a representação de uma bexiga natatória. Então ela pode estar ligada ao estômago. Então tem algumas bexigas natatórias de alguns peixes que estão ligadas ao estômago. Tem outras que não estão ligadas ao estômago. Estão ligadas apenas à circulação, por onde chega o oxigênio. Onde chega o ar para elas conseguirem fazer as trocas gasosas. Que é o exemplo daqui de baixo. Então você vai ter o sangue chegando e aí jogando o ar para dentro dessa partezinha da bexiga natatória. Então bexiga natatória serve para encher de ar, sobe, esvazia, desce. Beleza? Então está aqui o exemplo. Outra característica importante está então nessa respiração. As branquezinhas passando aqui. E a presença então do opérculo. Lembra que vai ter um opérculo aqui por cima protegendo esses peixes. Uma característica interessante, talvez na cavidade nasal, que ela tem fundo, ela é fechada. Ou seja, eles não entram ar pela narina. A narina deles serve para sistema sensorial. Então essa cavidade nasal está cheia de células sensoriais e células nervosas. Para captar substâncias químicas da água. Para que eles saibam o que tem ali perto. Ou quais substâncias químicas, quais seres vivos estão ali perto através dessas substâncias químicas. Beleza? Então a respiração branquial nos peixes ósseos com a presença de opérculo, que protege essas branquias. Beleza? As excretas então vão ser excretas à base de amônia, principalmente. Nos peixes cartilaginosos, essa excreta é à base de ureia. Então peixes cartilaginosos excretam ureia, peixes ósseos, amônia. E o tipo de rim que eles apresentam é esse rim aqui, mesonéfico. São segmentados da parte mediana, vão filtrar as excretas do celoma e da circulação. Então eles ocorrem nos peixes, principalmente. Tanto peixes ósseos quanto peixes cartilaginosos, vão apresentar esse rim aqui do meio, mesonéfico. O pronéfico é na fase larval. Na fase larval eles apresentam esse rim pronéfico. Metanéfico vai ser mais à frente. A gente vai ver esse slide aí em todos os grupos. Então esse rim mesonéfico é o que a gente encontra nos peixes. Beleza? Retira as excretas do celoma e da circulação. Localiza-se na região mediana do corpo. Na parte mais mediana. No rim metanéfico ela é a parte mais posterior. Que é o nosso rim na parte posterior. Se nós somos quadrúpedes, esse rim vai ficar bem lá no fim do nosso corpo. Na parte dos peixes ele fica mais na parte mediana do corpo. Beleza? Outra característica é a sua reprodução. Diferenciando dos peixes cartilaginosos, ó. Fecundação externa nos peixes ossos. E aí eu botei aqui, ó. A maioria que nós temos uma exceção que é essa imagem de amor que nós estamos vendo aqui. Mas antes deixa eu te explicar uma coisa. Como é que é a reprodução da maioria dos peixes? Eles largam os gametas na água. Larga ele na água. Então a fêmea larga os ovos ali perto. O macho chega, larga os gametas masculinos em cima do ovo. Então, fecunda o que fecundar se desenvolve. O que não fecundar não se desenvolve. Se tiver apertador, dane-se. Deixe, vai e passa tudo embora. Ou seja, a fecundação externa. Eles botam milhares de ovos. O que sobreviver está de boa? O que não sobreviver deixa? Beleza? Então, é uma fecundação externa. Eles liberam suas gametas na água e a fecundação ocorre lá dentro da água, lá no mar, lá no fundinho do mar. Vai ocorrer essa fecundação. Então é fora do corpo da fêmea. Com exceção aqui, ó, do cavalo marinho. O cavalo marinho é um peixe ósseo. Ele faz amor, que nem vocês estão vendo nessa cena ali maravilhosa. E eles trocam, ó. Estão vendo aqui, ó. Pelas suas coacas, eles trocam os gametas. E olha isso que legal. O macho carrega. E aí o macho carrega esses ovos fecundados e ele gesta esses ovos. Então eles são tipo ovovivípanos. Que nem a gente viu nos peixes castilaginosos lá na Oval. Então eles carregam os ovos sem ocorrer troca de nutrientes entre o macho e os embriões. Os peixes ósseos, da sua grande maioria, são ovípanos. O ovo se desenvolve fora do corpo da fêmea, sem troca de nutrientes, sem nada. Tá? Então grande maioria ovíparo, à exceção do cavalo marinho, ovo ovivíparo. Grande maioria fecundação externa, à exceção do cavalo marinho, com fecundação interna. Beleza? E no último slide a gente tem as diferenças de peixes cartilaginosos, de peixes ósseos e peixes ósseos mais comuns que costumam aparecer em prova. Então olha só, obviamente o esqueleto cartilaginoso em vez de cartilaginosos, peixes ósseos como esqueleto ósseo. Boca ventral, ó, parte de baixo aqui do corpo deles. Boca terminal nos peixes ósseos, né? Na parte vizinha fazendo biquinho. As escamas placoides, também chamadas de dermoepidérmicas nos cartilaginosos, escamas dérmicas, escamas dérmicas nos peixes ósseos. Que são esses tipos aqui de escamas quitenóides e cicloides. Tá? Bichinha natatória é ausente nos cartilaginosos, presente nos peixes ósseos. Prega espiral dos cartilaginosos não está presente nos peixes ósseos. E a nadadeira caudal, lembra que lá nos cartilaginosos ela é heterocerca, ela é maior em cima e menor em baixo. Nos peixes ósseos ela é homocerca. Ela é exatamente igual parte de cima e parte de baixo. Tranquilo? Feito, meus queridos. Então, aqui estão as diferenças cruciais entre cartilaginosos e peixes ósseos. Tranquilo? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!